Sejam todos muito bem-vindos à nossa adorável rotina versão 2.3 2023 Que alegria, gente! Segunda-feira, 2 de janeiro Ai, se eu contar pra vocês o motivo da minha alegria, vocês não vão acreditar Eu consegui comprar um cabo USB com o meu celular Sim, Marcia, que loucura! Tá feliz porque comprou um cabo USB? Sim! Estou muito feliz! Tão feliz que eu vou começar logo esse vlog Bora! Vem que eu te conto no caminho Não tinha planejado gravar esse vídeo assim, toda escabelada Eu tomei banho agora cedo, lavei o cabelo e aí eu não coloquei hidratante porque eu quero pintar Então por isso que ele tá assim, ó! Vou arrumar a cor porque... Nossa, gente! Planejei tantas coisas, mas teve coisas que eu não planejei e aconteceram Uma delas foi que eu ia ficar o fim de semana sem celular, sim O cabo USB do meu celular, que carrega, estragou E aí eu tinha planejado fazer alguns vídeos esse domingo, né? Pra hoje já tá com vídeo pro canal e continuar a sequência que agora a gente se organizou pra postar vídeos diariamente aqui pra vocês Aliás, deixa eu aproveitar e fazer esse convite pra vocês que ainda não se inscreveram no canal Se inscrevam, né? Aproveita também Ativa o sininho das notificações Que assim você vai receber em primeira mão sempre que eu postar aqui porque o YouTube às vezes não avisa E se vocês gostarem desses vídeos, não esqueçam de deixar um gostei que isso me ajuda muito, sabe? Principalmente a entender quais são os conteúdos que são relevantes pra vocês E outro convite também, a quem não me segue ainda nas redes sociais Adorável Rotina, no Instagram e no Facebook Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês Comentem, interajam Eu adoro conversar, gente! Sério mesmo! Mas enfim, eu não tinha planejado começar esse vlog assim, toda escabelada Mas eu vou começar, sabe por quê? Porque eu queria muito vir aqui dizer o quanto eu tô feliz e o quanto eu sou grata em ter vocês aqui comigo E diariamente, gente, chegando gente nova aqui no canal Os comentários, eu tô recebendo muitos comentários e eu fico muito feliz Eu tô respondendo, então pode deixar aqui teu comentário que eu respondo E eu tô só dando um jeitinho de conseguir responder os comentários de maneira mais ágil Eu vou contando pra vocês o que que tá acontecendo pra vocês entenderem, né? E aí vocês já são de casa, então não tem que esconder nada de vocês Fiquei, olha só, meu carregador, ele já tinha algum tempo E esse aqui é o terceiro, segundo carregador que eu compro Terceiro, eu acho, sei lá Tá todo esquisito, não deu certo, estragou Aí eu já aproveitei e comprei também um carregadorzinho aqui pra colocar no carro Tá, passei na loja lá e comprei uma tinta de cabelo Pra tinta de cabelo Dá uma deitada Porque essa é uma das minhas metas pra 2023 Terminei Como eu fiquei sem celular Fiquei o final de semana inteiro sem celular Eu aproveitei pra terminar as minhas metas E eu já terminei Depois eu vou contar pra vocês como é que ficou, tá? Esse vídeo de hoje Vlog, vídeo, sei lá o que que vai ser Eu tenho que lavar essa alça aqui que tá muito suja Os assuntos aleatórios Deixa eu ir lá em casa Que eu saí cedo Já bati tanta perna, vocês não tem ideia E aí, assim que eu conseguir dar uma carga no celular Eu liguei ele e vim aqui pra gente começar esse vlog Que vamos ver como é que vai sair hoje Vai sair em cima da hora, né? Mas vai sair O mais importante vai tá aqui Então, bora lá, vem comigo Sabe o que aconteceu? No final de semana, o cabo do meu carregador resolveu simplesmente estragar O cabo USB e não carregou E aí eu fiquei sem saber o que fazer no final de semana, né? Porque eu tinha um programado todo pra fazer isso e tal Aí eu sei o que eu fiz Será que não tinha o que fazer, né? Tomei um banho relaxante Peguei o ar-condicionado e dormi E agora o que que eu vou fazer, né? De manhã cedinho já fui lá no centro Consegui comprar um cabo novo pro celular E ele já carregou 100% E agora que eu cheguei em casa Já tô aqui há um tempinho, já consegui Eu tava tentando arrumar o meu site E eu finalmente descobri como arrumar Eu ainda não alterei as coisas que eu quero alterar Porque eu vou fazer um planejamento Agora que eu só falo isso, né? Vou organizar direitinho o que que eu vou colocar lá As informações, enfim Lá vai centralizar bastante informação Sobre o canal Sobre as redes sociais E sobre os meus projetos futuros Mas antes de eu sair Deixa eu estender a cama Que eu falei pro Carlos fazer isso Mas ele se amarrou E é isso Ontem eu consegui terminar o meu planejamento Eu coloquei nesse caderninho aqui Que é um caderninho que eu tinha Então eu tinha comentado com vocês, né? Que eu tinha separado ele por etapas Fiz a parte pessoal, né? No caso eu Depois eu coloquei a saúde A minha parte profissional O financeiro que ainda está em branco Porque eu tô terminando de organizar E eu também coloquei uma parte social, né? Que tem a ver com as minhas relações Ixi, que barulho Deixa eu estender a cama aqui E já volto pra gente falar melhor Deixa eu mostrar aqui Tirar o óculos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu comprei essa tinta aqui A Beauty Colors Não é publicar? É porque eu realmente gosto dessa tinta Porque além de ser super em conta Eu compro ela aqui na Na Bell Shop Uma loja de cosméticos Uma rede de cosméticos Que tem aqui em Porto Alegre E se eu não tô errada Eu paguei R$13,90 E é uma tinta super boa Que ela dá muito certo com o meu cabelo Mas eu prefiro deixar Passar com ele limpo E sem condicionador Porque a fixação na tinta é melhor Eita, que barulheira E aí também comprei A água oxigenada Da mesma Só que isso aqui é Belly Color 20 Então Nós vamos agora lá em Canoas Cidade vizinha Próxima aqui de Porto Alegre Na região metropolitana A gente vai lá ver se consegue arrumar o celular da Duda Foi tão engraçado A Duda tava falando comigo Ai mãe, eu queria muito um celular Ela ganhou um iPhone Mas um iPhone 4 Assim, bem antigo dos irmãos dela E ela super usa E só que agora ele ficou desatualizado E ela não tá conseguindo atualizar alguns aplicativos, né? E aí o Matheus comprou um celular novo pra ele Ele tinha um celular Mas que tá com um probleminha Não sei o que lá E aí ele ficou em dúvida Se dava pra ela Gente, ele deu Ela ficou tão feliz Então agora a gente tá indo lá Pra ver se consegue resolver E a gente tá torcendo pra que dê certo E é isso É isso Terminei aqui Estendi a cama Agora a gente vai lá Hoje o vlog vai ficar meio assim, né? Mas o importante é que a gente tá junto, gente A gente tá junto Sabe uma coisa que eu queria muito que vocês me ajudassem? Eu queria saber se pra vocês as postagens ficam melhores no fim da tarde Ou de manhã, sabe? Se vocês pudessem me dar esse feedback nos comentários Ia ser super, super, super legal Porque aí eu me planejo Pra fazer as coisas direitinho Então só deixa aqui nos comentários pra mim Se fica melhor Pra vocês Se vocês preferem Que horas vocês... Na verdade é assim Que horas vocês costumam assistir esses vlogs? Tá bom? Então tá Bora lá Que eu me arrumo Mas acho que eu vou assim mesmo Tá? Todo jeito de chuva Vou lá então Chegamos aqui em Canoas Pra trazer o... Ver se eu fechei o carro Eu sempre fico com essa dúvida Vou olhar Carlos e a Duda foram na frente Fechei Vamos ver se eles arrumam O celular Tudo Eu te ajudarei Que linda essa vitrine Aqui A gente veio dar uma lagarteada Aqui, uma espirotada No bourbon de canoas Aproveitar e pegar pão Mas tá um tempo feio Gente, olha lá Olha aquela nuvem lá Deixamos o celular da Duda E aí eles vão ver se tem Como reparar Não é isso Calma Deixamos o celular Tudo pelo ar condicionado Nossa, a Duda a última vez que eu vim aqui Eu vim aqui Tu era muito pequenininha Vai gostava de vir aqui Nossa, eles pintam Aqui pra pintar as plantas Gente, confesso que eu queria ter planejado um vídeo super especial pro dia de hoje Mas acabou sendo um rolezinho aleatório A Duda ali Vai aonde? Pronto, nos encontramos Achei, baratinho 9,90 Pura mudança Olha isso, gente A gente saiu do supermercado A gente entrou Tava aquela nuvem E olha o resultado Ai, uma chuvinha de nada Pera aí Que eu tenho que achar a chave Vai ir? Tu não tinha visto a chuva? Vi que eu achei ele, muito corajoso Isso é uma nuvem E tá muito calor Chuva e sol Dá pra ir até o carro Vale, vale Vai, vale Vá Chegamos em Porto Alegre e hoje é a tarde que parecia que não ia render, até que foi divertido, né, Duda? Foi. A Duda está comendo bolinhos. Vai comer? Vou comer. A gente fez um passeio até a cidade vizinha de Canoas e foi bem divertido. É uma cidade bem longe. É, não dá meia hora de Porto Alegre, mas é uma cidade bem legal. Qualquer hora a gente faz um passeio com um pouco mais de detalhes. E é isso, gente. Chegamos em casa e eu estou preparando uma comidinha, um jantarzinho. Saladinha de batata. E aqui tem uma carninha assada. Deixa eu pôr um pouco de água aqui. Comprei essa carne e agora eu temperei ela, botei aqui pra assar com sal grosso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tempera muita carne, até pra assar com sal grosso. Virei ela aqui. Agora eu vou deixar assar a 200 graus, assim, devagarinho. A lista do ministro de Portugal. Quanta coisa acontecendo, né, gente? Posse do Lula, morte do Pelé, nossa. 2023 já começa um trubilhão. Olha aqui as minhas pontinhas, assim. E é isso. Pois é, e a chuva está chegando aqui também. Olha, já está lá, ó. Está vendo? Lá já está chovendo. E aqui também, olha. Viu, sim, estou aqui. Ai, que loucura, minha filha. Trouxemos a chuva. Olha. Tempestade. E é com esse barulhinho gostoso de chuva que eu me despeço e agradeço a vocês que assistiram até aqui. Muito, 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 muito obrigada. Vocês são verdadeiramente especiais pra mim. E eu quero muito, muito, muito que em 2023 a gente possa estar ainda mais próximas. Beijos. Beijo vocês no próximo vídeo. Em breve.